Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos ao estudo da lei orgânica do município de Pinto Bandeira. Vamos ver os principais pontos e como que a banca tende a cobrar na prova do concurso esse conteúdo. Nossa aula que já é gravada, baseada, claro, no estilo de prova da nossa banca para atalhar o nosso caminho, para facilitar, até porque vocês têm muita matéria para estudar. Vamos aqui estudar de uma forma objetiva e clara, para que você saiba, então, os principais pontos sobre a lei orgânica de Pinto Bandeira e como isso pode cair em prova. Depois que terminar as aulas teóricas, nós teremos, então, ainda um simulado. Questões que eu mesmo vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como que vão ser cobradas. E aí vai ser uma forma de você revisar o conteúdo. Então, o que eu sugiro? Assiste as nossas aulas e, depois que assistir a aula, lê várias vezes a lei orgânica. Depois vai para o simulado e tenta resolver. E aí assiste a correção em vídeo. Na correção, eu vou botar aqui na tela cada uma das questões. Vou indicar por que está certo ou por que está errada. Sendo uma ótima forma de revisar o conteúdo e testar o seu conhecimento. Certo? Bom, vamos lá, pessoal. O município de Pinto Bandeira, como a gente sabe, ele integra o Brasil e o Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe isso. E é isso que diz o artigo 1º. Nada muito relevante para destacar aqui. O artigo 2º, ele fala sobre os poderes. E no município nós temos só dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, atenção. Não existe poder judiciário no município. Não. Poder judiciário só vai existir no Estado e na União. Não existe poder judiciário em nenhum município do Brasil. O poder judiciário ou é da Justiça Estadual ou é da Justiça Federal. E é muito comum a banca tentar te enganar, dizendo que existe poder judiciário no município. Não vai cair nessa na prova, né? Bom, o parágrafo 1º prevê que é vedado, é proibido a delegação de atribuições entre os poderes. Um poder não pode delegar atribuições para o outro. E o cidadão investido na função de um poder não pode exercer função do outro. Bom, foi mantido o atual território do município e nós temos no artigo 5º a autonomia do município. É muito importante isso aqui. Eu desmembrei esses três incisos em quatro itens nesse nosso mapa mental. Olha só. Por que o município de Pinto Bandeira é autônomo? Eu posso dizer que o município é autônomo? Porque no município, o povo do município elege os seus vereadores, elege prefeito e vice-prefeito. Existe uma administração própria no que respeita o interesse local, que é o que faz a prefeitura. E a adoção de organização própria, como esta lei orgânica, como o regime jurídico, servidores e as outras leis municipais que existem. Por tudo isso, eu posso dizer que o município é autônomo. Na sequência, temos a competência do município. Sobre a competência do município, simplesmente o artigo 6º prevê que vai seguir o que está disposto na Constituição Federal e Estadual. É que a Constituição Federal, ela divide o que cabe à União, o que cabe ao município, o que cabe aos estados. Então, basicamente, vai seguir aquela regra. Poder Legislativo. Vamos agora falar sobre a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, ela vai se reunir sempre do dia 1º de janeiro a 31 de janeiro. Aquele calorão no verão, eles se reúnem para trabalhar. Aí, pausa para o recesso de fevereiro. Ela volta em 1º de março e fica funcionando até 30 de junho. Mais um mês de recesso no mês de julho, no pior do inverno. E aí, de 1º de agosto a 31 de dezembro, ela funciona de novo. Então, a gente percebe que tem dois recessos. Lembra? Tem recesso no mês de fevereiro e no mês de julho. No resto, ela está funcionando. É isso. Bom, temos no parágrafo 2º que as reuniões devem ser preferencialmente, cuidado, se a banca trocar preferencialmente por obrigatoriamente, está errado. De preferência, às terças-feiras, entre as 18h30 e 20h. Esse é o horário normal de funcionamento. O artigo 11 prevê que no primeiro ano de cada legislatura... Como assim legislatura, professor? Legislatura é o mandato. Os vereadores são eleitos por um mandato de quatro anos. Então, o primeiro ano da legislatura é aquele primeiro ano logo depois das eleições. A gente vai às urnas no mês de outubro e elege os vereadores e prefeito. O primeiro ano da legislatura é o ano seguinte às eleições, que é quando eles tomam posse. E neste primeiro ano, eles se reúnem no dia 1º de janeiro, às 17h, para tomarem posse. Prefeito, vice-prefeito e vereadores. O artigo 12 fala do mandato da mesa. A mesa da Câmara são os vereadores que vão comandar ela. Porque os vereadores vão se dividir no primeiro ano, vão fazer uma eleição para a mesa. E eles vão eleger quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice, quem vai ser o secretário. E essa mesa da Câmara vai ter um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição para o mesmo cargo. Cuidado com esse permitida. A banca vai tentar te enganar dizendo que é proibida a reeleição ou trocando duração do mandato. Então, lembra, o mandato da mesa da Câmara é de dois anos e é permitida, é permitida, é permitida a reeleição. Quem foi presidente da Câmara nos dois primeiros anos pode ser presidente nos dois anos seguintes, se assim quiserem os seus colegas. O artigo 13 fala sobre convocação extraordinária da Câmara. Convocação extraordinária é quando a Câmara de Vereadores é convocada para se reunir, além dos dias normais de funcionamento dela, inclusive durante o recesso. Pode acontecer uma convocação extraordinária por parte do prefeito, do presidente da Câmara ou requerimento da maioria, de mais da metade dos vereadores, se for necessário. Nessas sessões extraordinárias é proibido, é vedado o pagamento de parcela imunizatória. Os vereadores não vão receber nenhum centavo a mais por terem sido convocados para essa extraordinária. Bom, temos no artigo 14 que, em regra, o quórum para deliberações da Câmara é de maioria simples, presente no mínimo, maioria absoluta dos vereadores. Como assim maioria simples? Quando tem votação na Câmara, se decide pela maioria dos vereadores que estiverem presentes no dia da votação. Então, vamos imaginar, e é um exemplo que eu vou dar, porque a lei aqui não traz o número de vereadores, então a gente não precisa saber para a prova. Mas vamos supor que sejam nove vereadores. Com nove vereadores, só pode ter uma votação se estiverem presentes cinco vereadores, que é mais da metade do total. E se for assim, se hoje tem votação e só tem cinco vereadores presentes, com três votos eu tenho a maioria simples. Em regra, é assim que se vota, por maioria dos vereadores presentes. No entanto, tem alguns casos que a lei orgânica vai dizer que é diferente. Quando a lei orgânica disser que é por maioria absoluta, aí vai precisar de mais da metade do total de vereadores. Quer dizer, se forem nove vereadores, eu vou precisar de cinco votos para aprovar por maioria absoluta. Não importa se estão presentes nove, oito, sete, seis ou cinco vereadores. Eu sempre vou precisar de cinco votos para maioria absoluta. Já para maioria simples, se tem só cinco presentes, com três votos eu já tenho mais da metade. Então essa é a diferença. Maioria simples é mais da metade dos presentes na votação. Maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores presentes ou ausentes. E tem casos ainda que vai ter maioria de dois terços. E se forem nove vereadores, com seis votos a gente tem dois terços. Por isso que eu usei o número nove, porque fica bem fácil de utilizar para os exemplos de maioria de dois terços. Então é isso. Lembrando que esse número nove é só um exemplo, já que a lei não traz a quantidade de vereadores. Bom, temos no artigo 15 que o presidente da Câmara só vai votar quando houver empate em escrutínio secreto. O presidente da Câmara está coordenando a votação. Ele dá a palavra para um vereador, dá a palavra para o outro, pede para um votar, pede para o outro votar. Então o presidente da Câmara, em regra, não vota. Agora, se ficou empatado, ele vota para desempatar. As sessões da Câmara são públicas, qualquer um de nós pode ir lá assistir uma sessão da Câmara. E o voto é aberto, salvo exceto em casos que tenha votação secreta prevista nesta lei orgânica. O prefeito vai prestar contas todo ano e vai encaminhar para a Câmara de Vereadores e para o Tribunal de Contas. Até o dia 31 de março, essa data cai bastante em prova. Todo ano, até o dia 31 de março, o prefeito manda as contas do ano anterior para o Tribunal de Contas e para a Câmara dos Vereadores. E qualquer um de nós pode ir lá verificar na Câmara de Vereadores essa prestação no prazo de 60 dias todo ano. Bom, e todo ano também, dentro de 60 dias, a contar do início do período legislativo, a Câmara vai receber o prefeito que vai informar como estão os principais assuntos do município. Porque a função da Câmara de Vereadores é fiscalizar a Prefeitura. Por isso que todo ano ela recebe o prefeito, dentro dos primeiros 60 dias, para ele informar como estão as coisas. O artigo 19 prevê que a Câmara pode, então, a Câmara ou as suas comissões, convocar secretários municipais. Porque a função da Câmara é fiscalizar a Prefeitura. Por isso mesmo, ela vai convocar, então, secretários municipais. A convocação que se dá, a requerimento da maioria dos vereadores. E aí o secretário tem que comparecer e prestar a informação que for requerida. Além disso, para funções de fiscalização, a Câmara de Vereadores pode instaurar uma CPI. Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela é instaurada para investigar um fato certo por um prazo determinado. E o importante para a prova é tu lembrar que, para que os vereadores criem uma CPI, é necessário o requerimento de, no mínimo, um terço dos vereadores. Um vereador sozinho não consegue criar uma CPI. Ele vai ter que pegar a assinatura dos seus colegas e, se ele tiver um terço dos vereadores, ele pode instaurar uma CPI para abrir uma investigação sobre um fato determinado por prazo certo. É isso que é a CPI e, quando ela cai em prova, geralmente eles pedem esse quórum, essa quantidade de vereadores necessária para abrir uma CPI. Não esquece, um terço dos vereadores para instaurar uma CPI. Por falar em vereadores, os vereadores possuem algumas proibições que nós temos que saber. E os vereadores, a gente tem que entender o seguinte, os vereadores, eles são eleitos no mês de outubro. Aí eles vão ser diplomados nesse mesmo ano, ali pelo mês de dezembro. E no 1º de janeiro do ano seguinte, eles tomam posse. No momento que o vereador é eleito, ele ainda não tem nenhuma proibição. No momento que ele é diplomado, que o diploma de vereador dele é expedido, ele tem as proibições do inciso 1. E no momento que ele toma posse, as proibições do inciso 2. É isso que nós temos no artigo 21, proibições desde a expedição do diploma e depois proibições a contar da posse. E a banca, às vezes, mistura uma com a outra. Por isso que é bom tu memorizar o que é proibido a partir do momento que o diploma foi expedido, o que é proibido depois a partir da posse. E aí o mandato do vereador pode ser extinto por renúncia escrita, se o vereador renunciar ao mandato, ou também por falecimento. O artigo 23 traz as situações que o vereador perde o mandato. Perde o mandato o vereador que incide naquelas proibições do artigo 21, seja a contar da diplomação, seja a contar da posse, conforme o caso. Também perde o mandato o vereador que se utilizar do mandato para praticar um ato de corrupção, de improbidade administrativa ou atentatória às instituições. Também é aquele que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta. Se ele faltar, deixar de comparecer a terça parte, a um terço de sessões ordinárias ou a cinco extraordinárias, aquelas convocadas de forma extraordinária. Três ordinárias ou cinco extraordinárias acarretam a perda do mandato do vereador. Também se perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal, inclusive. Que sofrer condenação criminal, mas não é qualquer condenação, tem que ser uma condenação transitada e julgada, aquela definitiva da qual não cabe mais recurso, e também quando decretar a justiça eleitoral. Esses são os casos que o vereador perde o mandato, só que tem situações que ele não perde o mandato. E na hora da prova, a banca mistura as situações que ele perde com as que ele não perde. E pergunta, assinar em qual alternativa o vereador não perde o mandato. Ela coloca nas alternativas quatro dessas que a gente viu que ele perde, e coloca uma que ele não perde. Sabe quando que o vereador não perde o mandato? Vamos ver agora. O parágrafo primeiro responde. Não perde o mandato o vereador que for investido no cargo de secretário municipal, secretário de Estado ou ministro de Estado. Então, se algum vereador do município é convidado pelo prefeito ou prefeita, pelo governador ou pelo presidente, para funções de secretário ou ministro, ele vai se licenciar da Câmara, vai deixar de atuar como vereador, mas ele pode voltar a qualquer momento. Ele fica licenciado quando está nesse momento, mas não perde o mandato. Ele não precisa renunciar para assumir essas funções. Também não perde o mandato se estiver licenciado por motivo de doença, ou para tratar sem remuneração de interesses particulares. Também o vereador pode se licenciar nesses casos. Aí depois fala sobre cassação, nada muito relevante para destacar nos próximos artigos. E aí nós temos na sequência as atribuições da Câmara de Vereadores. Isso cai bastante em prova. Tem competências da Câmara que passam pela sanção do prefeito, e outras que não passam, que são de competência exclusiva. Como assim, professor? Eu não entendi. Olha só. A Câmara de Vereadores vai analisar muitas matérias. Algumas matérias ela vai analisar, quando ela vota um projeto de lei, por exemplo, e depois que ela votou o projeto de lei e aprovou o projeto, esse projeto ainda não se converteu em uma lei. Ele é encaminhado para o prefeito. E o prefeito pode sancionar dizendo que concorda, ou vetar se não concordar. Isso acontece em todas essas matérias do artigo 29. Todas essas matérias do artigo 29, a Câmara vai votar o projeto e vai para o prefeito sancionar ou vetar. Por outro lado, as matérias do artigo 30 não passam pelo prefeito. São matérias de competência exclusiva da Câmara. Os vereadores vão se reunir, vão discutir, vão votar essas matérias e ponto final. Aprovaram? Está aprovado. Não vai para o prefeito. O prefeito não se mexe nas matérias do artigo 30. O prefeito não pode vetar nenhuma dessas matérias, porque elas não passam por ele. E aí, na hora da prova, o que a banca vai fazer? Ela vai trazendo um anunciado. Compete a Câmara com a sanção do prefeito, ou é competência exclusiva da Câmara. E ela vai misturar as hipóteses do artigo 29, que passam pelo prefeito, com as do artigo 30, que não passam pelo prefeito. Como memorizar? Tem uma lógica. Tudo que envolve a administração da prefeitura, a questão dos servidores da prefeitura, a organização da prefeitura, os tributos e as normas orçamentárias do município, bens do município, tudo isso, e serviços públicos do município, tudo isso passa pela sanção do prefeito. Afinal de contas, ele é o chefe do executivo. E o que vai estar no artigo 30? Aquelas matérias que a Câmara está cuidando da sua organização interna, por meio de resolução, criando seus cargos, elegendo sua mesa e suas comissões, ou quando a Câmara está fiscalizando a prefeitura. Quando a Câmara fiscaliza o prefeito, claro que isso também não passa pela sanção ou veto do prefeito. Então, se tu fizer a leitura lembrando dessa lógica, tu vai memorizar todas as hipóteses que passam pelo prefeito, no artigo 29, e as que não passam pelo prefeito no artigo 30. E na hora da prova, tu vai lembrar, vai saber diferenciar uma da outra. Bom, o artigo 31 fala sobre a comissão representativa. O que é essa comissão representativa? É uma espécie de plantão de vereadores durante o recesso. A gente viu que nos meses de fevereiro e julho, a Câmara está de recesso, não está funcionando. Tá, mas e se o prefeito ou o seu município precisar da Câmara? O que faz? Tem a comissão representativa. É como se fosse o plantão da Câmara durante o recesso. Então, alguns dos vereadores vão integrar essa comissão representativa, que vai zelar pelas prerrogativas do legislativo, pela observância das leis, da Constituição. Se o prefeito ou vice quiserem se ausentar do município, esperem autorização para a comissão representativa. Essa comissão representativa pode convocar a Câmara para uma reunião extraordinária e também vai tomar medidas urgentes de competência da Câmara. Bom, a comissão representativa é construída por um número ímpar de vereadores. Pode ser por três vereadores, pode ser por cinco. Tem que ser um número ímpar de vereadores. Muito bem, com isso concluímos a primeira parte do nosso estudo sobre a lei orgânica. Próximo vídeo eu volto para conversarmos sobre as leis e o processo legislativo a partir do artigo 34 da lei orgânica aqui do município de Pinto Bandeira. Dá um clique que eu já volto. Até logo!